Oi, eu sou a Amy White e você está no primeiro Prosa Griada Ao Vivo do Ano! Feliz 2023, galera! Estou muito feliz em voltar aqui ao vivo com vocês. E hoje eu tenho aqui comigo... Daqui a pouco eu vou fazer mais um suspense. Fica aqui que eu tenho algumas novidades para anunciar. Uma delas é que... Vocês estão vendo que a gente começou atrasado hoje. Algumas coisas mudam no Ano Novo. Essa foi uma que ainda não mudou. Mas para não começar mais atrasada, a partir da semana que vem a gente vai estar em novo horário, tá bom? Vai ser às 20h. E vai mudar os dias também. A gente vai começar às terças e quintas ao vivo, às 20h. Então, dessa vez não vai mais ter desculpa para atrasar. Pelo menos da minha parte, eu garanto, tá bom? Porque eu sou meio enroladinha. Mas... 2023 você vai ter que mudar, tá bom? Se você ainda não está curtindo aqui, não está seguindo a gente, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada. Se inscreva lá que, aliás, está bombando mais do que o Prosa Guiada. Que isso, gente? Vocês estão só nos cortezinhos agora. Pô, dá uma valorizada aqui no principal também, né? Mas a gente tem um oficial. Então, se inscreve lá no nosso oficial. Tá tudo bem. Curtindo o Prosa Guiada, tá valendo. A gente está ainda na nv69.com.br. Se ainda não tem cadastro lá, cadastre-se já. Porque é através de lá que você resgata o nosso emblema, que é de graça. E através de lá você também pode mandar mensagens. Mas estamos estimulando que você envie as mensagens também por Superchat agora. Então, o Superchat também está liberado. Se quiser mandar aqui no YouTube sua mensagem pelo Superchat, pode mandar, tá bom? São muitas informações, são muitas emoções. E agora finalmente eu vou anunciar a nossa convidada sem mais delongas. Hoje eu tenho aqui ela, Sophie de Leon. Olha que chique, gente! Esse sobrenome aí que ela falou que é francesa. É francesa. Deu um spoiler aqui nos bastidores, né, Sophie? Exatamente. Bem-vinda! Muito obrigada. É um dos meus sonhos estar aqui. É uma delícia estar realizando. Ai, que boa! Fico muito feliz. Aliás, você conseguiu chamar minha atenção justamente por isso. Porque lá nos seus stories você falou de uma forma tão fofa, tão assim, que o sonho dela era estar aqui, da admiração dela por mim. Falou de um jeito assim tão que, não sei, me cativou. Tem como não te admirar? Ai, viu, gente? Ela me pegou! Não tem jeito aqui, ó. Me cativou. E tô muito feliz de te dar aqui em frente, aqui no meu sofazinho do prosa. Eu que estou muito feliz, muito grata. Ah, que bom! E aí? Conta pra mim como é que foram essas férias. Teve férias, você? Ah, não teve. Não teve? Mas eu gosto assim. Continua então a produção de conteúdo? Continua. Não tive nenhuma pausa, assim. Só nos dois dias, né? No Natal e no Ano Novo, que eu estava com a minha família. Mas, de resto, continuo produzindo. Que eu amo produzir. Quando eu fico sem produzir, eu sinto muita falta. Ah, é? Então, você começou aí... Com 18 aninhos. Você só esperou fazer 18 anos e já... Só esperei. Eu sempre gostei de tirar fotos mais sensuelinhas assim, né? Sempre gostei e sempre me perguntavam. Mas, eu não tinha 18 anos. Então, quando eu fiz 18 anos, eu resolvi começar. E não parei. E aí, como é que foi, assim, a primeira vez? O start de tudo? Então, a primeira vez foi no meu Instagram. Que um gringo sempre pedia fotos nos meus pés. Sempre, sempre, sempre. Ah, dos pés se viu. Olha, tudo começa com esses pezinhos. Eles vêm, ó, comendo pelas beiradas. É. Depois já tem tudo. Começa com o pezinho quando vê. Depois tá inteira. Inclusive, quando eu comecei, eu não mostrava o rosto. Ah. Eu era anônima. Fui anônima até 2022. Mas você já tinha escolhido esse nome ou ainda não? Sim. Sempre fui. Você já era Sofie? É, exatamente. Sofie? Sofie, Sofie. Fica à vontade. Ai, será que eu falei errado, então? A Sofie é sua, a Sofie é anônima. Aí, então, desde o comecinho que você... Esse gringo te achou, por exemplo, era o seu Instagram pessoal ou já era? Então, era o meu Instagram pessoal. Que uma página já gringa também gostava de perguntar se podia repostar minhas fotos. E algumas eu falava que sim, porque eram umas fotos mais sensuais, mas não eram tão sensuais assim, né? Então, eles repostavam e esse gringo me conheceu por lá. E aí, ele me pedia, me pedia e eu, não, 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 não. E teve um dia que eu falei sim. Ah, e o pessoal ia só o pé, né? Por que não? Ah, mas eu já tinha a idealização de como eu trabalhar com isso. Eu sempre gostei. Sempre, sempre me perguntavam. Eu lembro? Muito errado isso. Mas, com 14 anos, eu tinha um amiguinho web, um web amigo, que falou, nossa, você tem muito perfil de suicide. Porque, tipo, eu sempre gostei de ser mais assim, sabe? E aí, eu lembro que eu tentei me cadastrar no suicide. Você tentou com 14 anos? Obviamente, não rolou. Mas, tentei. Mas, você tentou o quê? Tipo, com a sua identidade mesmo? É, eles não iam deixar mesmo. Não deixaram. Mas, consegui agora. Esperou pacientemente. Não pacientemente. Não esperei. Agorei. Esperou com a impaciência de uma adolescente, né? Porque é 14 anos. Era bem novinha. E você é filha única? Não. Eu tenho dois irmãos, por parte de mãe. Um de 9 anos e um de 2 anos. Ai, gente! O bebezinho! Ah, então... Ainda não... Ah, não. Nada que tenha interferido, por exemplo, na vida deles e tal. Não, nem vai. Eles ainda moram na minha outra cidade. Que é Cosmópolis, né? Eu morava em Cosmópolis. E eles ainda moram lá. Tudo tranquilo. Aham. E pra sua família, como é que foi assim? Quando eu contei pra minha mãe, eu escrevi um texto. Falei sobre. Falei, qualquer dúvida, você me fala. Ah, tipo, você escreveu um texto. É, escrevi um texto. Falei, qualquer coisa, você me fala aí. Porque assim, eu não ia ter... Mas você mandou esse texto por onde, mãe? WhatsApp. Não teria coragem de falar pessoalmente. Eu ia me embananar toda e ia sair tudo errado. Aí, eu mandei um texto. Falei, qualquer dúvida, você me fala. Aí, ela falou, tá bom. Quero saber mais sobre. Aí, eu falei e tal. E ela falou, kkk, também quero. Ah! É sério? Ela falou assim, mas você grava só sozinha? Eu falei, não, grava acompanhada também. Todo mundo faz. A diferença é que eu ganho dinheiro fazendo. Aham. Aí, ela deu risada, falou brincando que também queria. E até hoje, ela vem me perguntar algumas coisas. Ah, como é que é? Você conversa com eles? E ela acha interessante. Mas você começou com foto primeiro? Uhum. Então, você entrou... Mas você entrou em alguma plataforma ou individualmente? Sozinha. Comecei pelo WhatsApp. E eu ainda trabalho com o WhatsApp bastante. Eu gosto. Você tem paciência? Tenho. Pior que eu gosto. Eu gosto de conversar com eles. Eu gosto de conhecer. Assim, com 16 anos e 17 e 18, eu trabalhei com jornalismo. Então, assim, sempre gostei de conhecer pessoas e conversar com pessoas. Então, eu sempre gostei muito de conversar com eles e conhecer quem é a pessoa através, né? Da telinha. Já que ela tá me vendo. Você tinha uma curiosidade natural, então, por seres humanos, digamos assim. Sim, exatamente. Então, comecei pelo WhatsApp e continuei. Acho que no ano passado, retrasado, que eu entrei pras plataformas. Mas, até então, era somente no WhatsApp. Também trabalho no câmera privê. Trabalhava, né? Hoje em dia, o tempo tá escasso. Hum, é. Sei como é que é. Mas, no câmera privê também. E, por enquanto, é só nessa. Então, você tem uma experiência com Kemin também? Sim, tenho. Ahn. Com Kemin, assim, eu confesso que não tenho tanta familiaridade. Por mais que eu esteja desde 2020 lá, eu ainda não tenho tanta familiaridade. Pra mim, é muito complicado parar tudo e ficar lá por horas e horas. Eu gosto das plataformas porque eu consigo deixar tudo bonitinho, do meu jeitinho. E aí, eu consigo focar só em conversar com eles, de fato. Ah, entendi. Mas aí, você fazia vídeo, fazia ou faz, não sei, videochamadas também? Faço, só que menos. Menos. Eu cobro um valor que nem todo mundo está disposto a pagar. É bom que já dá aquela selecionada, né? É, exatamente. Quem realmente quiser, então... Exatamente. Quem realmente valorizar, vai pagar. Sim. Vai ser uma delícia fazer. Mas aí, você está lá no site, né? Agora, eu vou tentar tornar esse lugar aqui um ambiente, não citar as plataformas. Eu vejo que as meninas falam assim, o site laranja, o site azul e... Enfim, você está nos dois ou você está só no laranja, que é o brasileiro? No laranja e no azul. Hummm. Gosto muito dos dois. Laranja, gosto bastante. Mas o azul é o meu favorito. Ah, é? É, porque parece que você, desde o começo ali, já atraia os clientes gringos, né? Então... Lá também você tem bastante cliente gringo? Tenho. Tenho. Acho que até mais, assim. E eu gosto bastante deles. Eles são bem tranquilos, assim. Tem gente... Os brasileiros acabam não sendo tão tranquilos. Hummm. Mas eu sempre falo que, graças a Deus, todos os meus assinantes, as pessoas que assinam, são anjos. Tem alguns que são... Que não são assinantes, são seguidores. Aí é mais complicado. Ah, seguidor, mas... É. Mas os assinantes eu tenho muita sorte. Às vezes eu estou mal, tipo, doente. Eu falo, não vou conseguir. Aí eles falam, não. Vai descansar. Você tem que descansar. Que fofos. São incríveis. Isso é incrível, incrível. Mas o que que você fala, assim, que os brasileiros não são tão tranquilos? Ah, vamos dizer, assim. O que eu digo são mais os seguidores, né? Uhum. Eles são muito grosseiros. Eu, sempre que eu abro caixinha de pergunta, eu tenho que falar, tenha um bom senso e cuidado com as palavras. Ah, as coisas que eles escrevem, assim, vai mais para um... É, não. É tão amigável. Ahn. Por isso que eu tento levar quem realmente gosta de mim para as plataformas. Porque aí eu sei que tá de boa eu conversar com eles. Porque eles têm essa liberdade, já, de serem um pouco mais íntimos. Mas eu sei que eles não são grosseiros, sabe? Não de uma forma grosseira. Aham. Mas eles tentam te ofender, assim, de repente? Será que é porque você é mais nova? E aí... Sim, tentam, mas eu sempre tô risada. Teve um que uma vez me perguntou, se você não fosse cadela, que animal você gostaria de ser? E eu falei... Gente! E eu falei, o boi do teu pai. Ah! E isso me rendeu um assinante. Então, assim, ele falou assim, só pelo seu bom humor eu vou assinar, porque você é muito engraçada. Gente, adorei também. O melhor é a gente levar pro lado do humor mesmo. Porque o que eles querem é tentar nos atingir de alguma forma. Exatamente. Gente, mas que abuso se você não fosse cadela. Você queria que ela fosse sua cadelinha, mas eu não era querido. Exatamente. Por isso que tá xingando. E aí, mas no final das contas você acabou entrando pro suicide ou não? Então, meu primeiro set tá lá, tá pra ser aprovado. Ah, então você chegou a clicar para o SG. Sim, sim. Já fotei. Tô só esperando ser aceita, pacientemente. Aceito, mas tipo assim, a sua conta lá ou... Com o meu set. Com o meu primeiro set. Eu não entendo realmente como funciona direitinho. Ah. Porque tem uma recrutadora. Sim. E aí, né, fotei com uma outra recrutadora, ela mandou meu set. Tem que ser aceito lá pra eu me tornar hopeful, né? Sim. Então é isso. É, você quando manda o set, eles aceitam, aí você se torna uma hopeful. Se eles comprarem, aí você se torna a SG oficial. Isso. Ah, então já tá no processo. Tô no processo. Vou realizar esse meu outro sonho de quando eu tinha 14 anos. Quem sabe, né? Mas acho que você tem um perfil mesmo. Ah, obrigada. Você tem... Tô enxergando essa tatuagem. É, eu tenho algumas. Mas o seu estilo, assim, tipo, magrinha, mais enfetinha e tal, eles curtem esse... Você é loira mesmo? Sou loira mesmo. Ai, loira natural. Então, tem gente que fala que eu sou loira, tem gente que fala que eu sou ruiva. Ruiva um pouquinho... Eu acho que puxa um cobre assim, né? Loira cobreado. Mas mais pro claro. É. Ah, então você não faz nada no cabelo. Não. Eu devia fazer mais, aliás, porque... E aí, provavelmente sempre pergunto pra você, porque eu pergunto isso pra mim também, se a cortina combina com o tapete. Combina. Eu, vocês, combina. Então, você deixa pelinhos ou você tira tudo? Eu, ultimamente, tô fazendo a laser, porque os pelinhos me incomodam. Mas nascem super clarinhos. Tipo, nas fotos assim... Ai, menina, então deixa pelo menos a penulizinha ali no meio, o caminhozinho. Eu gosto de menuzinho. Se naturalmente eles nascem assim, você tem que conservar, entendeu? Porque isso é uma raridade. Tem da perninha aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Provavelmente não. É, não dá nem pra ver de tão clarinho que é, nem dá pra ver. É, é tudo clarinho. Mas e aí, me diz, você... Que tipo de conteúdo que você gosta de produzir? Você começou com o pezinho, aí você foi experimentando o que primeiro? Então, vou confessar que minha primeira experiência lá atrás, foi um vídeo. E desde então, fui aperfeiçoando, assim. E eu descobri que eu gosto muito de brincar lá atrás. Sério? Sério. Só que tem um porém. Eu nunca fiz com outra pessoa lá atrás. Ah, você só brincou com dedinhos, brinquedinhos, mas anal, sexo anal, você ainda não fez? Ainda não. Mas quando eu fizer, eu vou gravar. Com certeza. Porque, obviamente, tem que registrar esse momento. Então, eu comecei com os pezinhos e depois, né, eu vi que eu queria mais, entendeu? Porque eu sempre gostei de me exibir. Então, eu vi uma oportunidade de me exibir e ganhar dinheiro. Que é ótimo, né? É. E lá fui eu. A gente sempre gosta de unir o útil ao agradável. Exatamente. E lá fui eu. Mas eu demorei muito pra mostrar o meu rosto, né? Então, isso acabou que me atrasou um pouco. Mas eu acredito que foi no momento que eu me senti confortável. Então, foi no momento que tinha que ser. Sim. É melhor não apressar mesmo o processo, né? Exatamente. E aí, tinha clientes que te ofereciam dinheiro pra você mostrar o rosto? Ofereciam a mais, assim? Sim, sim. No começo, eu realmente não mostrava pra valor nenhum. Depois, eu comecei a fazer uns conteúdos muito específicos e limitados com o meu rosto. Então, tipo, eram 10 vagas pra um conteúdo com o meu rosto. Ai, 10 pessoas compravam, eu só vendia pra 10 pessoas. Ah, mas você não tinha medo que vazasse? Não, porque o valor desse conteúdo com o rosto era maior, sabe? Mas você sabe que tem uns filhos da puta que juntam o dinheiro, né? Faz uma vaquinha entre eles, assim? E vai atrás. Mas, como eu disse, eu tenho muita sorte. E não aconteceu. Não aconteceu. Que bom. Assim, já vazaram o conteúdo, mas não com o meu rosto. Mas também se vazar, acontece, né? Você tava preparada pra isso? Isso. Já estava preparada quando eu comecei a fazer. Mas, como eu disse, eu tenho anjos, que são os meus assinantes. E quem tava sempre comigo, que normalmente comprava, né? Então, eu nunca tive tanto medo, assim. Porque era mesmo quem sempre estava comigo. E você se tornou independente com isso? Sim. Na verdade, eu já trabalhei num jornal em Cosmópolis. Mas você queria ser jornalista antes, assim? Eu faço faculdade de jornalismo. Ah, você faz jornalismo? Faço. Aí... Então, você gosta mesmo, né? Porque, tipo... Já faz um tempo que não precisa mais se formar em jornalismo, que eu acho ó. Né? Pra ser jornalista. Porque, sacanagem, a faculdade tá lá ainda. E você, pra ser jornalista, não precisa? É complicado. Mas tudo bem. Então, a pessoa realmente tem que gostar pra fazer, né? Sim, eu gosto. Eu tenho uma paixão. É a minha vocação. Uma das minhas vocações, com certeza, é jornalismo. Então, eu... Quando eu trabalhava, né? Em Cosmópolis, na Gazeta... Ah, que legal! Você trabalhou na Gazeta! Lá, eu conhecia muitas pessoas e histórias incríveis. Então, eu gostava bastante. Com 17 anos, eu fui morar sozinha. Porque eu sempre fui pra frente, assim, sabe? E com 18 anos, eu mudei de cidade. Sozinha. Porque eu sempre fui pra frente. Eu falei pra minha mãe. Mãe, não quero mais morar aqui. Porque é uma cidade muito pequena, sabe? E eu já comecei a vender os conteúdos. E eu já consegui me virar. Falei, mãe, não quero mais morar aqui. Ela falou, você que sabe. Eu falei, tá bom. Mas sua mãe é super de boas também, né? Sim, eu tenho. Ainda mais você sendo a única filha dela, a mulher, assim. Exatamente. Quando eu era mais nova, era mais complicado. Nossa, a gente brigava demais, demais, demais. Ah, é? Tinha treta de mãe e filha, então. Nossa. Mas você era uma adolescente tranquilinha ou você era meio rebelde, assim? Depende. Sim. Mas depende. Eu era muito tranquila, mas eu tinha minhas fases. Tinha fases que eu saía escondida. Tinha fases, mas eu tenho orgulho de falar que eu sempre fui estudiosa. Pelo menos tinha que compensar, né? De alguma forma. Mas eu sempre tive essas fases, que eu era mais revoltada. Principalmente até os 16, aí, eu era mais revoltadinha. Aham. Depois que eu comecei a trabalhar, estudar, passar o dia fora, aí eu virei super amiga da minha mãe. Mudei de casa, super amiga. Mudei de cidade, mais amiga ainda. E aí, você começou a entender também, né? O que é o rolê da vida adulta, ter as próprias responsabilidades, contas a pagar. Acho que você consegue se colocar mais no lugar, né? Exatamente. E ela é minha melhor amiga. Ah, que bom. Que bom saber disso. Eu tenho ela como o maior exemplo pra minha vida, assim. Ela, nossa, pensa numa mulher que trabalha, mas é porque ela gosta, assim. Ela é incrível. Que bom. E você faz jornalismo, então? Sim. Sempre gostei, assim. Sempre foi uma das minhas opções, sabe? E como é que você consegue conciliar a faculdade com a produção de conteúdo? Eu faço EAD. Então, eu tenho essa flexibilidade. Ah, não tem... Não passa pelo processo, então, de, tipo, frequentar a faculdade e, de repente, ter uns colegas, assim, mesmo. Eu tenho esse problema aí que... Ah, eu comprei seu conteúdo, eu vi. Olha, se a gente disser que eu tenho amigos que, antes de eu vender conteúdo, eram meus amigos. E eles compram meus conteúdos, assinam minhas plataformas. Eu falo, sim, apoio meu trabalho. Ah, você é de boas com isso? Pra mim, é tranquilo. Porque tem meninos que se sentem meio assim, de saber que amigo, pessoas próximas, estão consumindo conteúdo, sabe? Ficam me com vergonha, sei lá. Pra mim, isso não interfere em nada. Olha. Eu até gosto, assim, que eles me ajudam a pagar meu aluguel. Pagar tudo que eu preciso, então tá ótimo. Você é rolezeira, mas caseira? Caseira. Assim, pra mim, dois rolês, assim, é o máximo que eu aguento no mês. Ah, é? Aham. Eu sou muito caseira. Acho que deu a minha fase de rolezeira quando eu era jovem. Ah, já aprontou o que você tinha vontade. Já deu. E a sua primeira vez foi com quantos anos? Com treze. Menina! Foi com treze anos. Era bem novinha. Mas, assim, eu já sabia o que eu tava fazendo, sabe? Não dá pra falar que a pessoa se aproveitou da minha ingenuidade. Porque eu não era tão ingênua. Mas porque era a pessoa mais velha? Era. Sim. Eu tinha treze, eu acho que ele tinha dezoito, dezenove. Olha aí, olha. Aqui, ó. Obrigada. Mas eu não era ingênua. Eu sabia. Não era... Mas você, por que você disse que não era ingênua? Você, tipo, pesquisava na internet, você... Sim, eu já... Como você era informada do assunto? Eu já mandava minhas fotinhos. Mas você assistia conteúdo porn? Assistia. Ah. E gostava. Não entendia. Porque eu gostava mais de conteúdo entre mulheres. Eu sempre gostei mais de conteúdo entre mulheres. Aham. E eu só consumia esse tipo de conteúdo. Era o que me dava prazer. Sim. Mas eu gostava de homens. Então, pra mim, foi uma fase muito confusa. Aham. Aí, eu perdi a virgindade com esse cara. Que não era meu namorado, nem nada. Era só um cara que eu conheci. E foi. Mas vocês tinham ficado antes, assim? Ou rolou ali no momento mesmo? A gente conversava, porque eu tava tentando arrumar ele pra uma amiga minha. Sim! Só que, tipo, ela era mais velha que eu. Aham. E quando ele beijou ela, ela saiu correndo. Aí, ele veio com aqueles papos, né? Ai, não, porque eu quero uma mulher mais madura. Tipo, você e não sei o quê. Olha que safado. É, então. Mas, então, tá bom. Então, vamos. Mas foi bom? Ele mandou bem ou era só aqui? Assim, já tive melhores, né? Acho que nem uma primeira vez ela, essas coisas, assim. Então, passável. Mas você falou pra ele que era a sua primeira vez? Ah, ele sabia. Ah, ele sabia. Ele perguntou. Ah. Aí, ele até falou, nossa, nem parecia que era a sua primeira vez. E isso, você considera um elogio? Ah, foi um elogio. Mandei bem. Ah, irmão, você conseguiu ter prazer, assim, ou tava mais preocupada com a sua performance, de repente? Ah, eu tava ocupada em acabar logo. Você queria perder o título? Porque eu tinha saído da escola e tinha ido pra casa dele, era pra estar indo pra minha casa. Ah, entendi. Foi na época aí que eu aprontava ainda. Aham. E aí, depois dele, depois dessa sua primeira vez, assim? Aí, depois, eu tive um namorado e ele era virgem. Ele era mais velho que eu. Ele tinha 18 anos. Aí, foi você que desvirginou ele, então? Aí, a gente ficou junto por muito tempo. Aí, eu não fiquei com mais ninguém. E pra você foi melhor a coisa do namoro, assim? Ah, eu amo namorar. Dá pra... Aí, você transar mais gostoso, né? Porque daí, você sabe como é que o outro gosta. Vai se descobrindo. Bem, faz muito tempo que eu não tenho nada. Mas, namorar é bom. Tá aberto aí? Podem mandar currículos? Como é que é? Meu coração é igual de mãe. Entendeu? Sempre ficava mais um. Sou apaixonada por vários assinantes. Então, assim... E aí, o que eles tentam fazer pra te conquistar? Ai, tanta coisa. Eu sou tão apaixonada. Teve um incrível. Ele... Eu gosto muito de cinema. E ele comprou um curso de cinema pra mim. Que ele também faz. Pra gente fazer junto. Sim, chique, assim. Investindo no conhecimento da gata. Eu já gostei. Eu acho que isso conta pontos. Eu tenho um também, que ele é maravilhoso. Tá comigo desde que eu comecei. Que todo semestre, ele pede meu boletim. Ele faz a soma das minhas notas. E me dá um valor no cartão de crédito dele pra eu gastar. Que porra! Eu falo, eu tenho... É diferente isso, gostei. Os meus assinantes, eles são incríveis. Incríveis, incríveis. E o que que você gosta de... A gente tava falando, né? Da questão que... Pese, foze e tal. E você falou que gosta mais de vídeo. Mas quando que você fez o primeiro vídeo de sexo mesmo, assim? Primeiro vídeo de sexo? Ai, foi ruim. O vídeo é bom. O vídeo é bom. Mas a pessoa não tava muito no clima, né? Então, não foi bom pra ambas as partes. Mas todo mundo elogia esse vídeo. Sério? Então, tá bom. Então tá, né? Se quem assina gostou... É, exatamente. Beleza. Por que que o seu ver, assim, não foi bom? Ah, por quê? Que você teria melhorado? Hoje em dia, os vídeos que eu faço são fenomenais. Só até despertou a curiosidade. Ambas as pessoas, eu, né? E a pessoa, sentimos prazer. Então, eu acho que isso que conta mais, sabe? Porque em todos os meus conteúdos, eu faço com vontade. Por exemplo, quando pedem personalizado, eu falo... Meu prazo é de 48 horas. Porque eu faço quando eu estou no pico de vontade. Pra um negócio sair bom. Porque eu penso assim, que se a pessoa quisesse algo fingido, tem de monte. De graça. Sim. Então, a pessoa tá pagando pra ter algo real. E hoje em dia, quando você assiste conteúdo, assim, você ainda assiste ou não tem mais graça pra você? Olha, pode... Você meio que detecta, assim, ah, não, muito fake, ah, esse gemido aqui, hum... Pode parecer narcisismo, mas eu gosto de assistir os meus conteúdos. Você gosta assistindo os seus conteúdos. Aham. Tanto acompanhada, quanto sozinha. Ah, interessante. Mas eu gosto. Aliás, quando eu estou gravando e me vendo na câmera, eu fico com mais... Ah, então você é exibicionista mesmo. Porque tem, né, esse negócio de exibicionismo. É, então. Tinha uma época, antes de eu começar a vender conteúdo, mas eu já tinha 18, que gostava de ir no Amigo. Ah, já ouvi falar. Só pra ter essa troca, entendeu? De ir lá, a pessoa lá... Ai, que vergonha. Gente, que bonitinha, ela é tímida. Pode parecer que eu não sou porque eu quero ser jornalista, né, mas... Sou tímida. Sempre fui tímida. O jornalismo, de alguma forma, tá te ajudando, assim, a... Então, quando eu trabalhava com jornalismo, eu... Eu não fazia faculdade. Então, muitas coisas que eu aprendo na faculdade, eu já sei. Mas, sim, me ajudou bastante. Porém, eu sempre fui extrovertida, né? Na verdade, na primeira série, assim, eu não falava com ninguém. Minha mãe não... Minha mãe recebeu um bilhete da escola porque eu... Era estranho, eu não falava com ninguém. Nossa! Ficava na minha queda. E aí, depois disso, eu não calei mais a boca. Tipo, veio o bilhete, ah, não. Não sou estranha, não. Que isso, não é? O problema é falar... Aí abriu a boca... Então, vamos falar aqui, sem parar. Então, vamos falar. E, como eu disse, eu gosto de conhecer as pessoas, né? Então, eu tenho que ser extrovertida pra conhecer as pessoas. Mas... Então, não é algo que você trabalhou. Não é algo que você é mais... Naturalmente, mais introspectiva. Sim, sim. Mas você conseguiu trabalhar essa extroversão. Eu acho que a minha extroversão vem pra cobrir a minha timidez, sabe? Ah, faz sentido. Não é um jeito que eu encontrei. Aham. Mas... Eu sou tímida. E você já usou Tinder, essas coisas assim? Esses aplicativos de relacionamento? Então... Tem fakes meu. Aliás, eu não uso Tinder. Ah, ó. Bom, já esclareci. Então, não é ela. Se você encontrou... Não, não é. Não, não é. Mas... Eu já usei uma vez de brincadeira. Que os meus amigos, eles criaram um perfil e começaram a dar match um monte de gente. Aí, cada amigo meu tinha um crushzinho lá, que ficavam conversando, coitonada, com nada. Mas Tinder, não. Não. Nunca foi minha praia, assim. E você falou de que... Você citava vendo filmes entre mulheres. Você já fez conteúdo com meninas? Você já ficou na sua vida pessoal com meninas? Quando eu era mais nova, eu tive uma experiência. Não foi legal. Então, eu achava que eu era hétero. Eu achava que eu não gostava. Mas, recentemente, eu me descobri bissexual. Graças aos conteúdos. Gravei com umas modelos maravilhosas. Que eu conheci. Vou gravar mais, Eliane. Ah, então gostou. Gostei muito. Não sabia que era possível. Por que foi ruim a sua primeira experiência? Então, eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. Eu estava na casa de uma pessoa que meu pai namorava. E essa pessoa tinha uma filha. E essa filha tinha uma amiga. E essa amiga queria ficar comigo. Só que, tipo, foi... Não que foi forçado. Mas, tipo, eu queria dormir. E ela estava deitada comigo, sabe? E aí foi uma situação não muito agradável. Aí eu tive outras experiências de beijar meninas e tal. Mas só na brincadeira, assim. E quando eu vi esse ano, estava lá. E você já fez menagem? Essas coisas assim? Menagem já fiz com 13 anos. 13 anos? Tipo, a fase descoberta, né? Tudo você fez com 13 anos. E, aliás, foi com esse mesmo menino. E uma menina que ele namorava. E eu não sabia que ele namorava. Aí ele me chamou, eu fui. E depois eles terminaram. Só que foi estranho. Porque ela começou a dar em cima de mim. E ele também começou a dar em cima de mim. Aí eu fui e bloqueei os dois. Gente, estavam competindo os dois. É. Vamos ver quem conquista ela. Ninguém. Não, na dúvida, bloqueei os dois. Bloqueei os dois. Mas esse mesmo menino que você fala, o menino que você perdeu a virgidade? Isso. Ele namorava quando você perdeu a virgidade com ele? Você não sabia isso? Eu não sei se ele namorava. Ele ficava aí terminando e voltando. Ela era de outra cidade. Mas foi isso. Olha só. Então teve um... É, vai saber. De certa forma, um repeteco com ele. Teve. E você achou que com ela junto foi melhor? Ah, eu não participei tanto. Graças a Deus. Você ficou mais de boeira ali? É, eu ficava lá, não ficava. Tinha sido... Não, foi uma das minhas primeiras... Minha segunda vez. Então foi isso. Mas... Menage que eu fiz. Não sei se chega a ser menage. Não sei se é o seu nome. Mas recentemente eu fiz com mais duas mulheres, né? Ah, é. Menage, né? É, menage. Gravei um conteúdo com mais duas mulheres. Aliás, essa semana também vai ter conteúdo com mais duas mulheres. No mesmo tempo, sim. Que delícia, hein? E qual é que é a sua frequência de produção de conteúdo? Assim, você tem dias que você estipula pra isso? Então, eu posto nas plataformas todos os dias. De segunda a segunda. Nossa, então bem. Quem assina vale a pena. Todo dia tem conteúdo novo. Mais de 5 mil conteúdos. Uau! Então, eu normalmente gosto de produzir durante os dias. Mas acaba que tem dia que eu produzo muito mais. Então eu deixo guardadinho e vai indo, sabe? Mas pelo menos uns dois dias de produção, assim, com certeza eu tenho. Às vezes eu produzo mais e vai pra mais dias. É que eu tenho um plano no Tele... Tem um plano, não sei se você pode falar. Que é o plano da moradinha, né? Plano da moradinha, que bonitinho! Exatamente. Quando eu converso mais com eles. E aí, nesse plano, eu mando 20 mídias todos os dias. Então, pelo menos 20... No Telegram? Isso. Então, 20 mídias por dia tem que ter pra eles. Gostei dessa ideia. E o plano da moradinha, muito bem bolado. Como pessoa da área da comunicação, ela está sendo uma boa marqueteira. Com certeza. E o seu nome? Como que você escolheu? O meu nome... Eu sempre gostei do nome Sofia. Sofia, pra mim, é um nome muito bonito. Quando minha mãe esteve grávida do meu primeiro irmão, se fosse menina, ia ser Sofia. Porque a gente sempre achou o nome bonito. Só que Sofia tem muita. Tem muita Sofia. E eu queria uma coisa diferente. Então, coloquei Sofia. Sofia. E o De Leon foi porque, assim... Eu amo França. E eu pesquisei sobre nomes franceses. E a vida é Leon. Sofie é Leon. E você estuda francês? Não. Tem que estudar, então, pra ir na França já. Imagina você. Imagina ela. Falando francês, que é uma língua super... Eu acho. Muito sexy o francês. Os franceses têm esse sex appeal, né? É. Eles têm esse negócio. Só quando a gente pensa que eles não tomam banho, essa parte é muito sexy. A gente chama eles pro Brasil. Mas você super passaria por uma francesa, eu acho, assim, no... Porque tem aquele cara que tá aqui... Eu sempre esqueço o nome dele. Que ele virou comediante agora. É, eu sei qual é. Eu sei qual é. Sabe? E ele é loirinho, assim, com o olho claro e tal. É Europa, né? É. Os europeus são loiros. Eu acho que passaria, assim... Imagina você falando francês. Sexamente. Uma maneira sexy. É, isso. Isso aí. Fazendo uma punheta guiada em francês. Chique. Chiquei com uma boinazinha, assim, vermelha. Acho que eu vou começar a investir nas línguas. Em qual língua você quer, punheta guiada? Sou poliglota. Espanhol, italiano, francês... Italiano também tem um negócio, né? Italiano também. Bonito. As línguas latinas, de um modo geral, assim, eu acho bem... Gostoso. Sexy. Mas o inglês é o que a gente acaba tendo mais contato, né? Então é o que a gente sabe mais, assim. E eu... Você tava falando, né? Dos conteúdos e tal. Quais são a... O que que vem por aí? De... Olha... Que você já pode contar pra gente. Agora que eu estou me descobrindo bissexual, coisa e tal. Muito conteúdo com mulheres. Que, nossa senhora, conheci modelos incríveis. Estou gravando com todas. Essa semana vou gravar com muitas. Você tá conhecendo todas pela internet, assim, tipo... Sim, eu... Na verdade, eu fazia parte, já, de um grupo do WhatsApp. Quando eu comecei, eu já entrei. E eu conheci a Bela. A Bela Mantovani. Que ela é uma princesa. Ai, eu acho que... É uma moreninha. Cabelo bem claro, assim. Tipo, cabelo mais escuro. Isso. Acho que eu já troquei uma ideia com ela. Inclusive, já chamou ela pra vir aqui. Temos que alinhar. Ela é incrível. Ela é incrível. Ela foi minha primeira. Ela foi... Deve ter ficado lindo. Ai, ficou... Foi com ela. A gente vai gravar junto, de novo, essa semana. Muito conteúdo acompanhado, com mulheres, com homens. Ai, muita coisa. Eu produzo muito, né? Então, tem variedade. Tem muitas ideias. Eu tenho um caderninho só de ideias. É mesmo? Ah, é legal isso. Você realmente demonstra gostar bastante. Nossa, eu achei esse meu lugar no mundo. Que foram os conteúdos adultos. Porque eu consigo unir a minha paixão por fotos, por arte, com a minha paixão por conhecer pessoas. Conhecer pessoas. Eu adoro. Intimamente. Intimamente. Os desejos delas. Os fetiches. Hum. Ó, gente. Eu empolguei toda na conversa que eu esqueci de avisar vocês que hoje a gente tem um vale-emblema, tá bom? A gente não vai mostrar pra Sofie hoje como é que vai ficar, mas vocês que entrarem agora em nv99.com.br barra resgatar e usar o código SOFIE DE LION. Falei certo? Falei certo. Ai, gente. A gente tava aqui, meu Deus, em sobrenome francês. Fico insegura de falar. Mas como tá escrito no título aqui do vídeo, digita lá esse código e resgata o vale-emblema que em alguns dias aí, tá? Vai tá o emblema lindão dela lá pra vocês e pra ela a gente vai mandar também. Porque eu também tô curiosa pra saber como é que vai ficar essa arte. Eu também tô. A gente gosta de mostrar aqui, mas deu uns probleminhas aí. Não rolou. Eu quero ver como eu vou ficar em desenho. Não é? Eu acho que vai ficar. Porque P.H. Freita sempre arrasa nas artes que ele faz. Vai ficar belíssima. Não tem como não ficar, né? Porque você já entra. Obrigada. Em desenho. Você falou do meu nome? Por incrível que pareça, eu acho, Sophie, um nome bem simples. S-O-P-H-I. Tem gente que escreve de tantas maneiras diferentes. Tipo, S-O-F-H-Y. Ah, mas é que a galera gosta de dar uma enfeitada, né? É. É que nem o meu nome mesmo. Eu já falei. Inclusive, os mais atentos sabem que meu nome é Emeline. Mas é muito difícil. Quem lê de primeira, falar assim... Emeline. 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 Sei lá. Falam várias coisas menos. E é só ler como tá escrito ali. Não tem nada de... As pessoas... É que, sei lá... As pessoas gostam de ver coisas onde não tem também, né? É, eu não sei. Eu achei engraçado. O mais engraçado pra mim foi que eu tava no Rio de Janeiro agora, né? E aí, a gente tava num Uber e o nome dele era Mauro. E não sei por que a fadinha que tava atrás entendeu Ronaldo. Mas é que ele tá com um sotaque carioca, assim, e ele falou meio... E ela, Ronaldo, ele, não, Mauro, mas tá tudo bem. Já me confundiram várias vezes com o Ronaldo. Mas como assim? Mauro não tem nada a ver com o Ronaldo. Como que é comum te confundir? Ele, ah, já me chamaram de tantos nomes e tal. Então, pra você ver, não precisa nem ser parecido que as pessoas confundem. Mas eu não corrijo, não. Me deixo. Se a pessoa gostou, eu deixo. Mas eu fiquei mais insegura com relação ao Deleon mesmo, né? A pronúncia do Deleon. Ainda mais agora tá explicado, né? Que você falou que é francês e tal. Inclusive, a gente pode contratar aquele... O professor esse que a gente tá falando, o gringo que tá aqui no Brasil, pra ensinar francês pra gente. Olha só. Se não, em particular, ele tem um curso, que eu já vi que ele tem um curso. De francês? De francês. Agora que ele fala bem o português, ele... É, ele consegue dar aula, né? É. Chique. Eu ainda vou lembrar do seu nome, tá? Eu acho que começa com P. Eu já falei dele várias vezes aqui. Eu não lembro. E eu até sigo ele. E eu acho bem engraçado, assim, o conto dele. Outro dia mencionaram ele na minha caixinha de perguntas. Porque eu falo, né, que eu gosto muito da França e tal. Aí perguntaram se eu conhecia ele. Conheço, gente. Da internet. Da internet. Vamos para o baralho do prosa, então. A gente tem uma brincadeirinha aqui no prosa guiada, que a gente chama de baralho do prosa. E eu vou esperar o Harry botar essas cartinhas aí, ó. Atrás de cada uma dessas cartas vai ter aí uma personalidade do mundo mais 18 ou não. Vamos saber agora quem será. E aí você tem que escolher, pra cada uma delas, um Ninguém Daste, que significa que você sentaria muito nessa pessoa e Ninguém Daste tirava de cima. Um Vou Ver e Te Aviso, que é tipo, passo. E um Café da Manhã, que você casaria com essa pessoa. Entendi. Vamos revelar quem está atrás dessas cartas, então. Olha, temos aí o Lupin. Olha que diferente. Lupin, Fefes e Boninho, assim, do nada. Em tempos de BBB prestes a começar. Ele segurando. Ó, já vou falar aqui com Boninho e Café da Manhã. É o Boninho, né? É o Boninho, né? É o Boninho. Imagina. Como é que é o nome da esposa dele mesmo? Ai, é uma bonitona. Uma bonitona. Eu com nome, gente. Somos duas. Ana Paula. Pesquisa aí pra mim, Harry. Ele tá fazendo isso agora, que eu já vi que ele tava digitando. Ana Furtado. Maravilhosa. Caso com os dois. Se não fosse casado já, né? Se ela me aceitar, ele me aceitar. Por que não? Ótimo trisal, né? Pô, boa, boa. Tá bom. Então, Café da Manhã, Boninho. Ó, eu vou dar... Vou ver e te aviso pro Lupin, porque assim, dá medo, né? É muita... Dá medo. É muita resposta, isso? É muita resposta. Vou ver e te aviso, porque é muita resposta. E nem investe. Ah, pés. Que nossa senhora. Que mulher. Agora que você se descobriu, né? É, quem sabe. Vi, ninguém te segura mais, então. Ninguém me segura mais. Então, você tem medo de gravar com... Você não gravaria aí com Lupin, então? Ah, não sei. Você gravou com ele. Gravei. Menina, eu já gravei com ele tantas vezes que eu já perdi a conta. O Lupin, ele já me pegou em todas as fases. Desde que eu comecei, cabelo curto, ruivinho. Nossa, todas. Ele já me chamou. Pode procurar vídeo com ele. Eu tô de todos os jeitos que você possa imaginar. Ele já me chamou pra gravar, mas acho que eu não tenho coragem. Ainda não? Ainda não. Vou continuar nas meninas. Ah, então tá bom, Lupin. Quem sabe um dia, né? Agora eu. Então, vamos lá. Eu tô com você em casar com Boninha. Afinal de contas, Boninha é Boninho, né? Boninha é Boninho. Boninha é Boninho. Também tô na ideia da Sofia aí. Qualquer coisa, a gente chama na Furtado pra fazer um trisal aí, tá? De maneira alguma, a gente quer tirar o seu lugar. É só hipoteticamente falando. E agora vai ficar difícil pra mim, porque, tipo, assim... Ai, e agora, gente? Putz, ferrou. E agora? Pra quem que eu vou dar um vovente aviso? Eu acho que, assim, o Lupin já foi... Eu já botei um ninguindaste nele, porque, né? Praticamente foi um ninguindaste. É, tantas vezes, né? Tanto conteúdo que eu já gravei com ele. Se fosse hoje, seria um vovente aviso. Putz, e agora, gente? Eu devia ter saído pela tangente e falado, não, hoje tá, acabou aqui o baralho do prosa. Ou você chama os dois. Será que pode? A Vânia não tá aqui, eu vou burlar o... Pode ser. Pode ser. Ninguindaste os dois juntos, então. Vou fazer um homenagem com os dois aí. Que, inclusive, eu não gravei com a Fé, fiz ainda. Então... Poderia ser. Vem com você. Você quer gravar comigo? Com certeza. Ai, a gente vai alinhar isso daí. Com certeza. Eu vou fazer um conteúdo de emquinha, um milf e a Anitta. Bolem uma história, já mandem ideias aqui, que a gente quer, né? Eu adoraria. Teria mais uma honra. Já vou me bolar esse roteiro aí, hein? Você escreve o roteiro ou você gosta de... Então, eu escrevo, assim, uma base, né? Tipo, quanto tempo eu vou fazer em cada lugar, em cada posição. Mas o que rola, rola. Às vezes, não rola as outras posições nem nada, mas o que rola, rola. Ah, você escreve, tipo, posições que você quer fazer e tal. É mais pra dar um norte, sabe? Se na hora eu não souber o que eu fazer, eu vou e leio. Se na hora eu enjoar da posição, quiser mudar, mudo. É interessante porque até com mulheres, né? A gente acaba sempre repetindo as mesmas posições. Então, é legal ter pelo menos umas ideias lá já prontas pra seguir. E os seus assinantes, eles sugerem, assim? Eles pedem? Ah, grava com fulano, grava com ciclano. Sim, sim. Eu, tanto pra gravar com outras pessoas, quanto conteúdo, sabe? Eu sempre deixo eles abertos a darem sugestões. Então, eu gosto de ouvir as sugestões deles. Porque, às vezes, assim, tô há muito tempo, né? Comecei com 18 anos, tenho 21. Então, a gente, às vezes, pega umas ideias, né? A gente fica sem ideia. Sim. Então, é bom ouvir eles um pouco. E tem meninas, assim, que você admira, que você pega, assim? Nossa, que legal essa ideia. Além de você, tem a Bela Mantovani, que ela, assim, é uma grande inspiração pra mim também. Tem a Doce. A Doce, maravilhosa. A Doce é incrível. Ai, tem tantos modelos, eu não consigo lembrar todos agora. Você tá na Nasty ainda? Tô. Faço parte da Nasty. A Nasty agência. Nossa, foi o pontapé, assim, na minha carreira. Que me fez querer mostrar o rosto. Foi participar da agência. Ah, interessante saber disso. O que que te deixou segura, assim, pra finalmente mostrar o rosto? Foi quando ela comentou sobre... Você se vê fazendo isso pra sempre. E eu sempre me vi fazendo por muito tempo, sabe? E ela falou, assim, que se você quer sucesso nessa carreira, você não tem que ter medo. Se você quer participar de podcast, aparecer em revista, você não pode não mostrar o rosto. E eu pensei, porra, eu quero. Eu quero tudo isso. Então, ó, vou mostrar o rosto. Pra mim foi um processo bem tranquilo. Porque eu já mostrava em conteúdos específicos. Então, foi mais tranquilo, mas... Ainda é difícil. Porque eu sou meio hippie. Então, estar sempre com o celular é meio difícil pra mim. Gravando tudo. Porque eu sou meio hippie, eu gosto de curtir o momento e tal. Você gosta de dar uma sumida, assim? É, sim. Mas hippie nível A, vou pro meio do mato. Eu não vou pro meio do mato. Acampar, sumir por uns dias. Acampar não. É uma hippie chique, então. Eu iria pra um chalé. Pra um chalé eu iria. Acampar não. Eu também não sou do rolê de acampamento, não. Acampar, eu tenho problema com inseto. Eu não gosto de matar, mas também não gosto de estar perto. É, eu gosto de um confortinho, assim, sabe? Eu sempre falo, assim, que é luxo, não faço questão. Mas o conforto... Uma água quente. Um banheiro só pra você. Uma cama gostosinha. Sem contar, né, o tempo que você fica ali. Porque quando é acampamento, tá, tem um banheiro com chuveiro lá. Mas você não pode ficar meia hora tomando banho, né? É complicado, né? Eu nunca cheguei, de fato, a ir acampar. Mas eu gosto muito de fazer trilha. Trilha eu acho legal também. Eu adoro fazer trilha. E eu sou hippie nessa questão de, tipo, se fosse, assim, pra ver no meio do mato, pra ficar de boa, eu iria. Você é mais da praia ou do campo? Do campo. Eu gosto muito do campo. Praia eu não gosto tanto. Eu gosto de... Aliás, irei esse final de semana pra gravar conteúdo. Então vai ter conteúdoinho na praia. Vai. Vai ter conteúdo contra os modelos, mas... Eu não gosto muito do mar. Não gosto de entrar no mar. Eu tenho problema com o sol. Mas problema, problema, assim, de, tipo, ficar queimada, é isso? É que eu não gosto de ficar queimada. Ah, você gosta de ficar branquinha. Eu gosto de não doer. Hum, entendi. Não ficar ligida. Eu fico parecendo um camarão. Mesmo passando o protetor? Mesmo passando o protetor. Tem que tomar muito, cuidado. É. Eu sempre falo, já falei isso aqui algumas vezes, que a galera tem que nos deixar ser brancas, né? Rola, assim, uma certa... Ah, dessa vez até que eu peguei uma leve corzinha aqui, assim. Até fiquei com uma marquinha aqui de biquíni. Então, eu já tentei ficar com marquinha. Mas não rola pra mim. Não fica de nenhum. Eu fiquei torando. Então você tem menos melanina que eu, então. Fiquei torando no sol um monte de dia seguido. Fiquei com uma marquinha assim, gelo. Você não fica chateada. Não aparece sempre uma criatura pra comentar assim. Ai, nossa, tá muito branca. Eu tenho que pegar o sol. Muito branca não. Mas só que eu sou muito magra. Ah, reclamam? Ah, sempre vão reclamar de alguma coisa, né? Isso tudo, né? Da magreza. Sempre vão reclamar de alguma coisa. Então, assim, já tô acostumada. Já falaram, né? Pra você que você é muito magra. Aham, já. Mas eu não me importo. Ah, gente. Que uó. Ai, meu Deus. Me deixei no meu fio aqui. Minhas colegas de trabalho, assim, com quem eu gravo. Aquele famoso. Quem tá comendo, não tá reclamando. Quem tá comendo, não tá reclamando. É isso que importa. É, é isso aí. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Ver o que vocês estão falando. A Vani tinha dito que tinham mandado um superchat. Aí chegaram a mandar mensagem, Harry. Ou era só um superchat, tipo assim, ó. Toma aí um presente. Cadê aqui? Fura útero? A gente tem um seguidor aqui, um inscrito que tá sempre no chat. Que é o Fura útero. É muito engraçado. Adorei o nome. Não, olha o comentário. O shortinho dessa galeguinha tá me matando. Galeguinha. Ô, Fura útero, seu taradinho. Franciele, meu amor, que tá sempre aqui também. Um beijo pra você. Tangel tá aqui. Olha, Tangel. Tem mensagem? Eu e a Tê temos a mesma acessora maravilhosa que é a Sol. Ah, a Sol também tinha acessora? Legal, eu conheci ela aqui. Ela é muito, muito legal. Ela veio o dia que a Tê veio com a Ana. O Luiz Cano falou, Sofie, a melhor. Ah, meu Deus. Muito obrigada. Esse é fã, hein? Reins, um beijo pra você. Marco. Fael. Vou tomar. O que foi, Fael? Olha, tem a Alessandra Maia. Tá aqui, gente. Que tudo. Ô, Alessandra, foi ontem o meu aniversário, tá? Mas, obrigada por lembrar aí. Inclusive, olha aqui, ó. Gente, eu recebi coisas. Eu fiz, já falei. Aqui, ó. Aprendam com ela. Olha que buquê lindo de flores. Não tem como não agradar uma mulher com buquê de flores. Então, assim, ó. Sigam o exemplo da gata. E eu nem sabia que ela ia estar com esse vestido. É, olha aqui. Eu tô toda combinando. Olha aqui como eu tô toda ornando com... Ó, lindo, lindo. Amei. Essas cores eu amo. Aliás, né? Não dá pra ver que essa paleta de cores aí me agrada, né? Você só deve ter percebido, né? Ai, rosa é uma cor que é apaixonante, né? É. Tem gente que acha que é meio... Não gosta muito de rosa. Acho que é muito frufru, sei lá. Ai, eu acho... Ai, é tão gostoso ser frufru. É. É tão gostoso ficar sendo frufru, cheio de pelinha, assim. Né? Eu gosto também dessa coisa meio assim. Eu também. E o que você achou aí do nosso amigo Kid? Você encararia um... É outro que dá medo. Um desse tamanho, assim, dá medo também. Outro que dá medo. Mas é o que eu falo. Quando eles vêm me perguntar... Os assinantes, os seguidores sempre perguntam sobre tamanho. O negócio é saber usar, né? Você tem um negócio desse tamanho? Você não sabe usar? Não adianta. Não adianta nada. Vai ser um negócio médio, assim. Você sabe usar? Uhra! Dá muito melhor que um negócio desse. Você também é do time das que preferam o médio, assim? É. É um negócio que... Dói, mas não machuca. Dói, mas não machuca. Essa foi boa. Que dói, mas assim... Um negócio desse tamanho, meu Deus. Ai, já é... Dá medinho mesmo, né? Dá medo. Não dá pra se divertir, né? É, tem que sempre... Ai, com cuidado, devagarinho. Dá pra fazer um negócio mais bruto, assim. Eu gosto de um negócio mais bruto. Ah, você gosta de umas pegadas mais fortes, assim. Mas você gosta intercalado? Acho que depende do dia e do momento. Tem dia que é um negócio mais amorzinho. Nos agrada mais, né? Mas tem dia que uns tapa. Um negócio mais... É, eu concordo. Acho que depende do dia, né? Mas umas alternadinhas, assim, é bom pra descobrir o clima que a gata tá. Nossa, mas eu descobri uma coisa que é incrível. Que é um aplicativo, não lembro o nome, que ajuda nas preliminares. Só que, tipo assim, é num negócio que deixa qualquer mulher maluca. Porque, tipo, vai, não vai. O aplicativo fala, faça na sua velocidade, mas o cara não pode chegar lá. Aí você fica de quatro, a pessoa vai, mexe, mexe, mexe. A pessoa não pode chegar lá por 30 segundos. Gente, que doideira. Tipo um treinamento. Sim, é só preliminar. Por app, só que sexual ali. É, muito bom. Menina, você tem que descobrir o nome desse negócio no passado. Porque eu já quero experimentar. É, muito bom. Sério, todas as vezes eu saí pingando. Então você pegou um boyzinho, botou lá no app e ele dita, assim... Ele fala exatamente o que você tem que fazer por quanto tempo? Tipo, faça trabalhos manuais por tanto tempo. Trabalhos manuais é ótimo, né? Trabalhos manuais. Faça trabalho manuais. Mas nele, eu tipo, eu falo assim, ele também. Sim, ele faça o negocinho por tanto tempo, mas não pode chegar lá. Beije o pescoço por tanto tempo, faça massagem. E tem quanto tempo de duração? Você escolhe, mas o que eu usei foi de 40 minutos. Pô, 40 minutos. Tem que ser nível... Olha, tem que estar um preparo físico bom, hein? Nossa senhora. É complicado porque quando você tá quase lá o negócio, acabou o tempo. Mas tem que parar. Gente, mas isso é um app. É um aplicativo. E é muito bom. Pra mim foi revolucionário. E é muito bom pros homens. Mas tem pra baixar isso na... Na Apple Store e no... Porque Apple é meio chatinha com essas coisas sexuais, né? Pior que tem, eu baixei lá na Play Store, não tenho certeza. Tá no seu celular? Tá. Depois você vai me passar esse negócio aí que... Inclusive já me deu uma ideia de negócio. Já quero fazer um do prosa guiado aqui. Interessante. Imagina. Mas ele é muito bom. Pra preliminares, né? Então mulheres, se o seu boy não faz preliminar, baixe o aplicativo. Também ajuda. Já dá a dica pra ele aqui, ó. Vai indo assim. Mas ele vai narrando assim? Ele dá tipo cartas. São tipo cartas. Que você tira uma carta, ele fala o que você tem que fazer por determinado tempo. Aham. E vai o homem... Mas ele fala, fala ou tipo aparece escrito ali? Escrito. Ah, não. Já, já. Eu vou fazer um narrado assim. Com a minha vozinha falando, né? Agora. Aí não vai ter como. Nossa, assim, assim, assado. Aí não vai ter como. Imagina você poder escolher a voz que nem se escolhe no Waze. Luva de pedreiro. Imagina. Tá lá no buco, buco, aparece o Silvio Santos lá. Mas oi! Como assim? Não, para não. Não. É. Aí começa porque, no mínimo, vão dar risada. Que eu acho que isso é uma parte importante do sexo também, né? Ah, se divertir, né? Dar risada ali, se divertir. Curtir o momento. Mais esportiva. Concordo. Mas é muito bom esse aplicativo que ele fica alternando entre o carta mulher e o carta homem. Aí vai entre os dois, assim. Aí também tem várias coisas que você pode colocar. Tipo, se você tem gelo, você coloca gelo lá nas opções, aí você brinca com gelo. São várias coisas incríveis. A pimenta é bastante a relação. Interessante. Gostei, gostei dessa ideia aí. Já tá fervilhando aqui. Ah, é? Óbvio. Manda aí. Se eu soubesse, tinha avisado antes que pode mandar a superchat aqui. Bora lá, então. Luiz Henrique, só queria dar um oizinho pra essa princesa entrevistada e dizer que tá sendo muito divertido assistir. E obrigado, Amy, por ter convidado ela. Ah! Já sei quem é. Ah, é? Nossa, já conheço. É, porque como eu trabalhei muito pelo WhatsApp, eu reconheço nomes e fotos, né? Então, eu já sei quem é. Poxa, que legal isso! E ele, inclusive, me dá vários presentinhos. Aí sim, Luiz, arrasou! E isso é legal, né? Essa coisa de manter os fãs mais próximos, assim. Porque aí você conhece. É, eu adoro. Já falei aqui muitas vezes, né? Que eu gosto de conhecer pessoas. Aham. Então, quando eu conheço mais intimamente, porque eu dou essa liberdade pros meus assinantes de me chamarem pra conversar sobre qualquer coisa, não só coisas picantes. Então, às vezes eles tão mal, eles vêm falar comigo. Ah, é? E sabe o coração deles pra você, então? Sim, recentemente um veio escrever um textão. Ele nunca tinha falado comigo, ele escreveu um textão falando que eu tava ajudando ele nos momentos mais difíceis da vida dele, que eu ajudava ele a distrair. Ai, é sempre recompensador saber que não é só negócio. Não é só esse tipo de homenagem. É, mas além. Não tem mais coisa. Então, gosto demais desse meme. É, porque você não teve muita paciência, você tá tendo o que a gente que teve... É que agora eu não tenho mais, mas enfim, quem começou no Kemen tem isso também. E você tem através do WhatsApp, né? Sim. No Kemen, a gente tem muito essa experiência também, de conhecer mais, de ter clientes que acabam se tornando amigos. Amigos, sim. Porque vão lá pra desabafar as dores, até pedir conselhos e tal. Eu acho isso uma coisa muito bonita, que como eles sentem a vontade em conversar com a gente, coisas que eles não teriam com amigos. Eles sentem a vontade em conversar com a gente. Isso que eu acho que é uma grande magia, isso que me motiva sempre mais, saber que eu tô ajudando alguém de alguma forma. Aham. E você gosta de fazer o que, assim? Tipo, tirando a... Conteúdo? É. Ah, eu sou meio nerdzinha. É. Eu amo ficar em casa, lendo. Eu amo estudar. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer meu tempo livre e estudar. Pra mim, não é uma coisa ruim, sabe? É o que me desconecta do mundo. Então, se te derem livros, é um bom presente. Eu ganho vários. Ganho vários. E eu adoro ler. Eu leio muito. Qual tema você gosta mais, assim? Ficção científica. Eu gosto de Blade Runner. Admirar o Mundo Novo. Tudo isso que é irreal. Quer dizer, irreal não tanto. No mundo da fantasia, assim. Também gosto muito de desenvolvimento pessoal. Que eu adoro ler sobre produtividade, essas coisas. E estudar sobre jornalismo. Eu estudo bastante sobre marketing também. Várias coisas do tipo. Adoro estudar. Que semestre você tá? Tô no quinto. Ah, já tá mais da metade, né? São oito ou é mais? Eu sei que são quatro anos. É, então oito, oito semestres. Mas eu já tô pensando na minha pós. Que eu acho que vai ser em jornalismo investigativo. Porém, eu também tenho vontade de ser jornalista de esporte. Mas também tenho vontade de ser jornalista de moda. Então, assim. Ah, tá na metade. Tem o tempo pra decidir. Até o final, geralmente. A gente descobre. Isso vai mudando, né? É. E aí você gosta de acompanhar o quê? Você assiste TV? Ou os jornalistas que você acompanha já estão tudo na internet? Então, eu tenho um grande problema que eu sou muito sensível. Então, eu não gosto de assistir TV. Só passa a desgraça, né? É, e eu fico muito, sabe? Muito comovida com as coisas que eu assisto. Então, eu prefiro ler. Que aí eu consigo filtrar o que eu vou ler sobre as notícias e tal. Então, eu não lê. E da hora do esporte, você gosta do quê? De futebol. Futebol mesmo? Futebol. Eu acompanho, tenho coleção de camisa. Gosto de muita coisa. Olha! Mas eu falo que eu quero ser jornalista. Mas jornalista de redação. Eu gosto de escrever. Todo mundo acha que por eu gostar de aparecer e falar, eu quero ser âncora de jornal. Mas não. Eu quero escrever. Você já escreveu conto? Conto erótico? Já. Não é... Foi encomendado, né? Então... Mas não é algo que eu faço com frequência. Não é algo assim que é... Te briolinho, por exemplo. Assim, você faz. Mas não é uma coisa que... Ah... Assim, eu gosto de ler algumas coisas. Eu adoro ler o que me escrevem. Mas... Pra mim, escrever contos é mais complicado. Porque eu não sei se eu consigo descrever exatamente as coisas que eu fiz, sabe? Também não vou querer ficar inventando. Então, pra mim é mais difícil. Eu ainda não tenho isso dentro de mim, escrever contos. Mas se você tem fetiches que você não realizou... Que não realizei. Que você pode dividir com a gente, que você ainda quer realizar... Que eu não realizei, não. Já realizou. Já realizou todos? Que são... O Oxplay, que é com cera de vela. Shibari. Ah... Spank. Você gosta da pegadinha BDSM, então? Curto. Curto. Também teve Shibari, que... Muito bom. Muito bom. BDSM, no geral, assim... Tudo que eu tinha de vontade, eu fiz. Mas eu vou sempre conhecendo coisas novas, né? Então, quem sabe, no futuro eu descubra um fetiche novo. Você já gravou conteúdo assim? Já. Já. Do Oxplay, nunca. Shibari também, nunca. Mas teve um que eu descobri. Já foi comentado aqui, eu acho. Pela T, aliás. Que é de cócegas. Ah, o de cócegas, é. É incrível, né? É muito louco esse negócio das cócegas. Eu tava comentando com a moça que faz meus cílios sobre... E a gente falou, como é que será que o cara chegou na... Nessa... Nessa resolução. Descobri que ele tem prazer com isso, né? De ver o outro sentindo cócegas. Como será que chega nesse ponto? É, eu não sei também. Acho que só... Porque, assim, você vai nos sites, assim, você não vê muito esse tipo de fetiche, né? Eu não sei, mas esses fetiches, assim, pra mim... Eu tenho pra mim que é alguma coisa que meio que surge na infância, assim. Alguma situação que aconteceu. E aí a pessoa, quando vira adulta, ela fetichizou aquilo. Assim, na minha concepção, acho que é mais na questão... Não sei... Não da maneira errada, porque é tudo consensual, né? Mas da pessoa estar desesperada, sabe? Acho que vai mais disso. É. Da pessoa estar desesperada, tipo, tentando sair. Mas não de um jeito ruim, tá, gente? Tudo seguro. É, porque, assim, o único que eu fiz... Nesse tema de cócegas, que foi a Mel, que tava dominando no momento, né? Eu tava amarrada e vendada. Então, tipo, o cara foi bem específico. Eu tinha que estar amarrada, imobilizada, os pés e as mãos, e vendada. Ou seja, eu não sabia quando ela ia chegar e fazer as cócegas. Então, acho que é meio essa coisa de você... É, tá em desespero. Eu não consigo se mexer comigo também. Eu tava imobilizada. E, tipo, passar a escova de cabelo no pé. Nossa, você não sabe me arrepiar. Eu senti cócegas só de imaginar. Pois é, eu sou sensível demais. Você me pega aqui, eu já tô arrepiada com cócegas. Ficava toda vermelha. Ah, é, né? Você é bem branquinha, deve ficar bem vermelhinha mesmo. Com tapa também, deve ficar lá. Isso aí eu gosto. De ficar com... A marquinha? É. Mas você gosta, assim, um nível... Que nível? Um nível de, tipo, ficar marquinho ou um nível de ficar roxo? Assim, que eu gosto, gosto. Não faço tempo, mas o que eu gosto bastante é de ficar roxo. Ai, meu Deus. Eu adoro. Mas, assim, eu não gosto daquele que é... Que você para, para levar tapas. Tipo, aquilo lá... Fica aí que agora vai ser o momento da... Tipo, o que acontece. Tá ali no rolê e... É, no meio eu tô lá e tapa. Tapa, tapa, tapa. Aí fica roxo e eu fico... Tanta fofinha. Ai, tô com o rosto, minha puta. Tanta fofinha. Exatamente. Ah, é. Então você gosta do negócio mais... Mais hard. Gosto de amorzinho. Eu tenho várias personalidades. É, eu vou... A galera fala muito ultimamente do soca fofo, né? Mas eu acho que tem que ter uma alternância, entendeu? Entre soca fofo e... Soca fofo. Uma coisa... Isso! Soca fofo e soca forte. Não soca forte o tempo todo. É, tem momentos que não dá para socar forte também, né? É. Tem dias que não dá. Tem dias que você tá mais cansada. Mas você também não quer deixar de passar. De socar, né? Você quer socar um negócio mais fofinho, assim. Quais são as suas posições preferidas? De quatro. Nossa Senhora. Até revirou zoinho. De lado. Que dá para beijar, né? Eu acho que tá meio romântico. Essas são as minhas duas favoritas. De quatro e de lado. De quatro e de lado. E você gosta de tocar? Se tocar, assim, enquanto você tá... Ah, eu gosto que... Assim, no começo, assim. Principalmente quando eu tô de frente, deitada de frente. Eu gosto que use o membro para me tocar. Acho isso muito bom. Aquela provocada ali... Antes de... Ah... Fico louca. Olha aí. Aí pega no coração, né? Pega no coração é ótimo. No coração, no útero. Pega no coração. É, assim. Só vai pegando. Adoro. Gente... E a sua posição favorita? A minha posição favorita é o por cima. Porque... É a que eu consigo... Desde que o cara colabore. Só ficando paradinho de pau duro. Fica aí paradinho, querido. Fica paradinho, deixa que eu mexa. Aí, assim, eu consigo gozar mais de uma vez, até. Quando o coração permite também. Porque, às vezes, você tá... Né? Lá, fez várias posições. Antes, tá num grau de cansaço. Assim, que você tá quase chegando lá e, tipo... Você só quer deitar. Respira, respira. Não, peraí, agora eu continuo. E de quatro também. Porque de quatro, né? De quatro eu acho que é universal, né? É. É um negócio que... Mas um papai e uma mãe, eu acho que tem muito seu valor também. Só que daí, a pessoa que tá por cima, ela tem que ter a mãe. Uma mãe ali também, de saber... Sabe o que... No ano passado, eu descobri, na posição de cima. Eu acho que eu fiz por cima da minha vida inteira, errada. Então, tipo... Nossa, tem um negócio que eu faço que, tipo... Não sei explicar. Não sei. Se quiser mostrar. Você senta, assim... Mas você continua sentada, indo pra frente, pra trás. Sim, menina. Essa sentada que eu tô falando. Não é aquela sentada que fica quicando, não. Essa aí, não. Essa aí é só pra fazer bonito. Essa vai, não? Sim, essa sim, né? Nossa, vai tão fundo. Muito bom, porque mistura a penetração profunda com esfrega, esfrega. Aquele anel peniano é bom mesmo pra mulher? Aquele que o cara coloca ali, que vibra um negocinho. Ah, é gostoso. Dá um negocinho. Eu não sei se o cara aperta demais, né? Porque, às vezes, aquele negócio muito tempo ali apertando, pinto, de repente... Explode. Explode assim, não. Mas é gostoso, é super gostoso. Porque aí fica um... Negócio de vibrando. É, vou testar. É, é como se fosse um pau de verdade transformado num brinquedinho. Nossa, mas, assim... A potência dos vibradores... Hoje em dia, tá surreal. Eu tenho uma Magic Wands de que... Aquele negócio lá... Aquele negócio lá... Meninos, pelo amor de Deus, vocês têm que entender que... Uma máquina supera o homem, mas nada supera o homem com uma máquina. É isso aí, Bruno Perini falou. Bruno Perini quando esteve aqui. Exatamente. Exatamente. É maravilhoso. É isso aí. Nada supera o homem com uma máquina. Então, aprendam a utilizar a máquina. Não fiquem com medo. Não fiquem sentindo que... Porque essa Magic Wands, quem me deu foi um cliente. Que ele falou assim... Usa quando você estiver acompanhada. Porque treme tudo lá dentro. Esse cliente consegue esse cliente, hein? Ele é muito... Generoso. Generoso. Magic Wands é caro. Mas ele falou... Usa quando você estiver acompanhada. Porque treme tudo. Treme aqui, treme lá dentro. Então tá bom. E aí, o seu companheiro sentiu ali? Sentiu. O treme-treme também? Sentiu. Porque, né? Deve ir até lá pro saco. Deve ir pro... Reverberar em todos os... A gente botou nele também. Ele falou que dá um negocinho assim. Ui, vibrou. Mas o Magic Wands é bom porque você regula também, né? É. Mas mesmo assim, todas as regulagens, o negócio é potente. Eu assim... Pro meu gosto, o pessoal, quando é muito potente, pra mim já... Eu não consigo nem... Eu não consigo gozar. Porque tá tão potente que, tipo... Meu Deus, tá vibrando demais. Você desconcentra, né? Tem que ser um negocinho assim, mais suavezinho. Essa Magic Wands, assim como qualquer vibrador, tem que tomar cuidado. Meninas, agora. Aham. Porque perde a sensibilidade se você usar muito. É, é verdade. Se você usa frequentemente, começa a dar uma anestesiada na perseguida. É. E aí... Você não chega lá com o homem mais, porque... Não tem, assim, o dedo de um homem não é... Sim, mas é a mesma coisa que o homem também, que bate muita punheta, ou que usa muito... A pressão da mão. Que nenhuma vagina, por mais treinada que seja, vai atingir aquela pressão, aquela velocidade que a mão dele proporciona, né? Brincadeira. Pamparismo, nem se estiver muito em dia. É. Inclusive... Tô querendo voltar a praticar, viu? Pra dar uma fortalecida ainda. É bom, né? É bom, né? Deu manter ela sempre forte. Forte. Aquelas bolinhas, elas ajudam, né? As tailandesas. Tem umas que... Tem pezinhos que você vai... Ah, é? Nunca... Eu tenho em casa, mas nunca usei. Tem pezinho? Tem pezinho? Não é desde o mais levinho, não. Pra você fazer, tipo, uma musculação mesmo com a pepeca. É incrível. E aí, quanto mais forte vai ficando o seu musculo lá, você vai aumentando o pezinho. Que incrível. Você segura por mais tempo, porque se você já começa do último peso, você vai enfiar e de pá, vai cair, entendeu? Sua pepeca não vai conseguir segurar. Então, você vai do mais levinho pro mais pesadinho. Eu não sabia que tinha de peso. Você viu? Eu só conhecia... Musculação pra pepeca, olha só. Olha só. Vizendo e aprendendo. Incrível. Aqui também é educação. É, a prosa guiada também é cultura, né? Sofie, tem mais super chato. Ai, gente, olha aí, olha. Sofie, olha, os teus fãs, eles são maravilhosos, porque eles estão participando muito. Eu falo que eles são incríveis. A mensagem tá embaixo? Ah, foi a Bela que mandou. Cadê a mensagem da Bela? Você catou aí? Porque eu não tô enxergando aqui. Ah, que fofa! Eu falo que ela é incrível. Nossa, deve estar muito lindo o conteúdo de vocês duas. Ai. Que isso, fura útero? Aqui não tem caridade, não. Que negócio é isso de caridade? Já te apelidou de galeguinha, viu? Galeguinha. Fura útero já te apelidou de galeguinha. Galeguinha, então. Galeguinha. Gente, o que é isso? Siri, só louca. Não falei de galinha, não. Falei de galeguinha. Galeguinha. Furaútero. Que nome criativo. É, porque diz ele que ele é muito avantajado, entendeu? Então... Toma cuidado, furaútero. Furaúteros por aí. Toma cuidado. Você utiliza bem esse teu instrumento aí. É, o problema dos avantajados é que eles acham que só usar o instrumento basta, né? É, tem que usar direitinho aí. Tem que usar o instrumento, o dedo. Justamente por ser grande é que você tem que usar com cuidado. E outros artimanhas também. A língua é sempre muito bem-vinda. Com certeza. Você gosta bastante de receber, de fazer. Ah, fazer. Eu adoro fazer. Adoro, adoro, adoro. Qual que você gosta mais? O 69, né? 69 dá pra... Mas você curte, porque assim, há controvérsias com o 69, né? Tem gente que acha que é um grau de concentração, assim... Eu acho desconfortável. Mas na hora que você tá lá, tipo, se você estiver com muito, muita vontade, você meio que releva desconforto, né? Porque assim, eu quando recebo, eu gosto de estar deitada e totalmente... Relaxada. Relaxada. Mas às vezes, na hora que baixa o tesão, você vai, né? Mas eu gosto muito de fazer. Tem épocas, assim, tem dias que eu fico, nossa, como eu queria estar fazendo. Receber só uma chupadinha? Não, fazer mesmo. Fazer. Fazer. Eu gosto. Gosto de sentir. Tem vontade de... Tem dias que você tá lá deitar, acho que tem vontade de chupar uma roupa. É, mais ou menos isso. Receber. Receber também é muito bom. É muito bom. Ah, é. Receber com o dedo junto também. Sim. Isso aqui, ó. Ai, mas tem que saber usar o dedinho, né? Tem que saber. E homens, cortem as unhas e tem as unhas, né? Por favor. Limpinhas. Essa coisa dos dedos só, quando é mulher aí, né? Não dá pra ter os unhão. Mulher também tem que estar. É, eu no caso. Vou ter que usar os brinquedos. É, a sua daí já tem que usar um brinquedinho, né? Mas homens, por favor, cortem as unhas. Cortem as unhas. Deixem elas limpas. Lavem as mãos. E aí, se você usar bem os dedinhos com a língua, aí vai ser uma delícia. Ela vai apaixonar. Dicas de sofrer, né? É, olha aí, ó. E aí, a primeira vez que você fez com uma mulher, você chupou e foi chupada? Então, a primeira vez que eu gravei, né? Que da primeira vez que eu fiz com uma mulher, não foi legal. Ela só me dedou. Aham. Nossa. Não foi bom. Mas, no caso que eu fiz com a Bela, a gente usou um consolo com duas cabeças. Ah! Então, foi bem interessante. Aí, ela me chupou depois, no final. Mas, muito legal. Você sentiu diferença do oral de uma mulher pra um... Assim, eu acho que vai muito da pessoa exercitar. Não é em relação ao gênero, não. Aham. É mais da pessoa. A Bela faz muito bem, né? É, ó, Bela! Mas, eu não conseguiria identificar se é um homem ou uma mulher. Se faz bem, faz bem. Mas você já chupou a piqueca também? Ainda não. Ainda não? Mas, sem vontade? Tem. Ainda não tive a oportunidade. Nessa semana, eu vou ter. Então, depois você tem que contar como é que vai ser a experiência. Com certeza. O que você achou? Por quê? Assim, eu tenho medo de fazer errado. É, porque rola mesmo, né? Eu acho, inclusive, que muitos homens não fazem porque eles têm medo... De errar. E serem criticados, né? Então, eu tenho medo de errar. E, tipo, eu não sei se eu sinto uma pressão a mais por ser mulher e ter uma. Aham. Aí, eu tenho que fazer certo, porque... Porque tem mesmo essa coisa, tipo, não, a mulher nem sabe o que tá fazendo, tem uma. Mas eu não sei se eu sei. Só fazendo pra saber, né? Só fazendo. E a experiência que vai te deixando mais. Com o dedo, eu sei que eu sei fazer bem. Aham. Mas com a língua, eu ainda não sei. E tem mulher que gosta de um jeito, tem mulher que gosta de outro. É, então cada corpo é um corpo, né? Tem umas que são mais sensíveis, né? Outras gostam de uma coisa mais bruta. Mas é cada corpo é um corpo. Eu acho que isso também é muito complicado pra mim, na questão de sair ficando com várias pessoas. Eu gosto da intimidade. De saber o que a pessoa gosta. E da pessoa saber que eu gosto também, pra fazer direitinho. Aham. Boa. E aí, gente, vocês vão mandar mais superchat, porque eu vou começar a me encaminhar para o fim da nossa prosa aqui. Sophie, tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar? Aproveitar aí, dar os últimos recados pra galera, onde te seguir, onde eles podem acessar o seu conteúdo, né? Então. Tem mais intimidade com você. Primeiramente, fui banida do Twitter. Ah, não. Sério? Pra sempre. Poxa vida, faz outra conta. Eu tentei, fui banida. Falaram assim. Qual é o seu CPF? Não, não sei. Não sei o motivo. Eu sei que fui banida e falaram... Baniram a minha conta nova, colocaram no e-mail o meu... Usa outro e-mail, usa outro celular, outro computador, sei lá. Eu vou tentar, mas o Twitter acho que não vai ter como mais. Ai, Elon Musk, para. Chatão, né? Chatão, poxa. Mas no Instagram é Sophie de Leon. Arroba Sophie de Leon. A gente vai deixar aqui na descrição, tá? O Instagram dela. Vai lá e segue. Inclusive, eu queria... Nem sei se você pode fazer isso aqui. Mas, pra quem está assistindo, eu vou lançar uma promoção. Claro que pode! Vai lá! Pra quem está me vendo aqui, quando eu sair daqui, eu vou lançar essa promoção, porque eu que faço tudo, né? Eu vou lançar essa promoção pra todo mundo que está assistindo a Amy. Ó, gente, aproveita esse presente, hein? Então, tudo é Sophie de Leon. Todas as minhas redes. Se não é Sophie de Leon, é de Leon Sophie. Tá tudo bem. Você tem um telegram free? Tenho. Tenho free. Não sei se dá pra achar pelo nome, mas é Sophie de Leon também. Mas se não achar, arroba... Lá no seu Instagram tem um All My Links? Na minha secundária tem o meu site mesmo, que é sophideleon.com. No seu site encontra, então, todos os... Encontra tudo. Ah, então vai lá, gente. Vai lá no site e já... Porque o telegram free é uma forma boa também, já que você não tem mais o Twitter, né? Chate. De divulgar as coisas e tal. E eu deixo aberto com o comentário também. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, só perguntar pra lá também. Ah, interessante. Olha, queria agradecer vocês que acompanharam essa live até aqui. E te agradecer, Sophie. Adorei te conhecer. Eu que agradeço. Você é linda. Obrigada. A gente tem que marcar, então, o nosso collab. Bebemos. Né? E a gente continua guardando os roteiros. Se vocês derem uma boa ideia, a gente pode utilizar. Com certeza. Senão vai ser tudo na nossa imaginação. Vai ser improviso. É, improviso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. De verdade. Obrigada a vocês todos. E até o próximo Prosa Guiada, que é na quarta-feira, viu? Espero vocês lá. Tchau. Tchau.